Você sabe que quando estão na natureza, os gatos passam 40% do seu tempo caçando? É por isso que nós precisamos oferecer opções variadas para eles brincarem e se manterem ocupados, principalmente se eles vivem em lares que não têm ar externa ou passam muito tempo sozinhos em casa. É super importante a tarefa de brincar e satisfazer o instinto caçador deles. As brincadeiras não só divertem eles, mas também ajudam a reduzir a tensão e a energia acumuladas. Se você vive com um gatinho e costuma jogar fora os rolos de papel higiênico, pode parar agora! Neste vídeo do Perito Animal, nós vamos te dar 4 ideias de como aproveitar os rolos de papel para brinquedos fáceis e divertidos com o seu gato. Mãos à obra! Bola de papelão com surpresa Para esse brinquedo, você só vai precisar de alguns rolos de papel higiênico, tesoura e os petiscos favoritos do seu gato. Aí você corta 5 anéis com o rolo de papel higiênico, encaixa um dentro do outro para formar uma bolinha assim, e para estimular o seu gato, você coloca dentro alguns petiscos ou catnip. Brinquedo tipo Kong Em um rolo de papel, faça buracos com o estilete, coloque os petiscos ou a erva gateira e feche o rolo dos dois lados, desse jeito. Os furos farão com que o gato possa sentir o cheiro da comida dentro do brinquedo e brinque para tentar conseguir. Não faça os furos muito pequenos, se o gato não conseguir a comida, ele pode se frustrar e se estressar. Brinquedo para caçar Pegue o rolo de papel, corte assim dos dois lados para fazer as franjas. Faça um furinho, coloque a corda e a marre para poder mexer o brinquedo e o seu gato caçar ele. Ele vai adorar! Pirâmide de papelão Se você tem rolos de papel acumulados, este brinquedo é perfeito. Construa a base da pirâmide, juntando vários rolos e colando eles. Depois, faça outro andar com mais rolos e assim por diante. Vá colando e deixe secar. Para evitar que se descolhe, você pode colocar uns prendedores. Quando ficar pronto, é só colocar os petiscos e deixar que eles se divirtam. Os gatos, principalmente quando são filhotes, amam os brinquedos pequenos porque eles podem simular o tamanho de suas presas e brincar com eles. Os gatos domésticos não têm a oportunidade de caçar, então eles tratam os seus brinquedos como presas e vão desenvolvendo o instinto natural. A bola e o rolo com franja são perfeitos para essa necessidade. Já o Kong e a pirâmide são ideais para o desenvolvimento cognitivo do seu animal. E aí, você gostou das nossas ideias? Conte para a gente no comentário e se você gostou do vídeo, já vai curtindo e se inscrevendo no nosso canal. Até o próximo vídeo, peritos! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus